Lampião subiu a serra com o sapato da gudão O sapato pegou fogo, acabou-se o lampião Lampião preparou o cenário para a batalha Foi o local que Lampião subiu e os rastejadores seguindo no encalço Meteu logo a mão na mesa e gritou, chegou o besta-fera, passa a faca para cá Ele podia até sair sem a roupa, agora o revólver dele ele não esquecia não Meus amigos, nós estamos aqui em Nazaré, Pernambuco Gravando agora o memorial e vamos já gravar o museu O museu das forças volantes E é um prazer muito grande mostrar para vocês o making of dessa gravação Nós estamos gravando a cena em que o bando de Lampião chega na casa de Zenogueira Ele deu a mão e o rapaz não parou Ele puxou a pistola dele e atirou do pedido do carro O raso da Catarina, além do cangaço, nós temos o parque de canudos que está inserido dentro desse contexto do raso da Catarina Como a coluna tinha muita gente, tinha o costume do pessoal atirar nos últimos Tática de guerrilha, né? Um trabalho excelente, cara É você viver a história, né? Para nós que somos pesquisadores, amantes da história do cangaço Estar nos locais que aconteceram essas coisas é mágico, é fantástico e é um momento único Recomendo a todos que venham fazer esse passeio Venham conhecer esses lugares, né? Costumo dizer que não é só a questão do cangaço Mas é a cultura e a história do nosso Nordeste A música também é muito importante dentro do contexto Do contexto cultural, do contexto histórico E a música do cangaço também é muito emblemática É uma musicalidade diferente, é uma musicalidade que traz a história entrelaçada com a questão da arte, da cultura E é enriquecedor, enriquece cada vez mais esse movimento, né? O movimento cultural do cangaço Além de uma grande aula, foi um prazer de estar com o João, com vocês aqui Visitando todas essas localidades aqui, poxa, para a gente que gosta É incrível, é incrível, e principalmente com o João, né? A gente passando e tendo as aulas e aprendendo mais coisas ainda Que a gente conhece pelos livros, oportunidade muito boa Meus amigos, nós estamos aqui, como vocês já puderam ver Desde o início da nossa expedição Fazendo um pequeno making-off, né? Para vocês terem uma ideia aí do trabalho que a gente tem São mais de mil quilômetros que a gente já rodou até agora E a gente faz isso porque gosta, por prazer Para levar essas informações não só para a gente, como para vocês também E é muito gratificante E um dia, quando nós estivermos aí na Rota do Cangaço Quem quiser e quem tiver oportunidade pode nos acompanhar em todos esses locais Que nós estamos rodando e em muitos outros países É importante para manter a cultura viva, né? A história Até porque eu sou o mais novo aqui em todas as viagens Então, eu acho que tinha que disseminar mais esse tipo de informação Aí a jovem, poupa, o ovo já acabou Qual é o nome do seu pai? José Aguilhazeira Eu chamo de cantinheira Matou muita gente